Novo sucesso do Biquíni Cavadão Banda Montagem Muita mentonia me leva para as portas do céu Você deixar as barbas de Deus Muita mentonia me leva para onde nasce a chuva Para lá de outro vento faz a curva E nesse cavalgado seus exatinos Nas revoadas entre moinhos No vento, ventania me leva e sem destino Quero chutar de você Me carregar os balões do mar Quero enrolar nas pipas dos rios Banda meus beijos pelo ar Muita mentonia me leva para qualquer lugar Me leva para qualquer canto do mundo Mas Europa América Lele, lele, lele... Lele... Lele, lele... O que a metania me leve para as cordas do céu Você puxar as barras de Deus O que a metania me leve para os quatro cantos do mundo Me leve para qualquer lugar O indício da balcá dos assassinos Nas empolradas entre movinhos O que a metania me leve sem bichinho Quero mover as partes dos moinhos E abrentar o calor do sol Quero emaranhar o cabelo da menina Mandar meus beijos pelo ar O que a metania me leve para qualquer lugar Me leve para qualquer canto do mundo A Europa América O que a metania me leve para qualquer canto do mundo O que a metania me leve sem bichinho Quero juntar em você E carregar os balões do mar Quero enrolar as pipas dos rios Mandar meus beijos pelo ar O que eu vi que a metania Agora que sou solto na vida Me leve para qualquer lugar Me leve mas não me faça voltar Me leve mas não me faça voltar Me leve mas não me faça voltar A gente manda o nosso abraço para Mundoca O Forroceiro Tchau 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 Não Tchau 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 Triana Tchau 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 Eu quero que você me leve Eu quero que você se segue Sem vive Sem pensar Só dizendo que sim Quem gosta de mim Eu quero que você me leve Eu quero que você se segue Sem me ver, sem pensar Só tem cedo que sim, que gosta de mim Leve-me, le-le-le-le, leve-me Leve-me, 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 não diga não Leve-me, oh, le-le-le-le, leve-me Le-le-le-le, leve-me, 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 não diga não Eu quero que você me leve, eu Eu quero que você se entregue Sem me ver, sem pensar Só tem cedo que sim, que gosta de mim Eu quero que você me leve, eu Eu quero que você se entregue Sem me ver, sem pensar Só tem cedo que sim, que gosta de mim Leve-me, le-le-le-le, leve-me Leve-me, 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 não diga não La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Que me leve, me leve Que eu vou me amar Leve-me Uh! O abraço, o nosso amor E o nosso amor E a galera E o nosso amor A frente da mar e o mar É o caminho Que tem um espinho Pra ressurreição Com Cristo vamos Desce e subindo o cavalo Que manda tudo A onda pro fim No escorre Que a moça tem A vida passa a eleição Roda do relato Que vem pra esse gente Dê uma documento Sobre a ecologia E o direito da criança Aparecente O velho que se sinta Mãe mulher Maria Mãe mulher Maria Mãe mulher Maria Rodou a mão Ventão do dia Mãe mulher Maria Rodou a mão Ventão do dia Mãe mulher Maria Rodou a mão Ventão do dia Mãe mulher Maria Ué Maria ї Mãe, mulher, Maria, eu tô, a momentão do dia Mãe, mulher, Maria, eu tô, a momentão do dia Mãe, mulher, Maria, eu tô, a momentão do dia Mãe, mulher, Maria, eu tô, a momentão do dia Mãe, mulher, Maria, eu tô, a momentão do dia Mãe, mulher, Maria, eu tô, a momentão do dia Mãe, mulher, Maria, eu tô, a momentão do dia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É aqui o meu gato que eu quero ver Seu santa rei e chamei dos amigos da noite prazer Pague, meu gato pague pra ver Seu santa rei e chamei dos amigos da noite prazer Pague, pegue e chamei das peranças Os que vão entender, vão dançar, não sabem o que vai acontecer Pague, meu gato, meu caminhão Canta, caja de bicicleta e canta a cena contra a mão Pague, meu gato na minha mão Que eu fico quase sossego pra sempre no meu coração Pague, meu gato da minha mão Canta, caja de bicicleta e canta a cena contra a mão Da, 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 da da do prazer Neque, meu gato que eu quero ver Se eu sou uma reggae, só lembro comigo, não vai te trazer Pague, meu gato, vai te saber Só quero ser seu amigo e a vida se irá viver Reggae, reggae, só que dá esperança Esquerda, campeã, dança, dança, viu o que vai acontecer Pague, meu gato, meu caminhão Canta, reggae, desce, canta, desculpa a pena contra a mão Pague, meu gato, na minha mão Que eu te amo, mas de sossego, mas sempre no meu coração Canta, então, se eu me venho de jardim da esperança E se eu me venho de jardim da esperança, sabe o que vai acontecer Pague, meu gato, meu gato, meu gato, meu caminhão Canta, reggae, só lembro comigo, não vai te trazer Bora, 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 bora Dói, dói de café Dói, dói, dói Dói, dói de café Dói, dói, dói Dói, dói de café Vamos mais, toda a sua ação pra você Aqui é o meu rio Dói, dói, dói Dói, dói, dói Dói, 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 dói Dói, dói, dói Descluí do teu voz a vir do seu bem Santíssima é que eu vou mais além Quero te ganhar no reggae meguinho Quero cê duraminha Quero te ganhar no reggae meguinho Quero te dar meu carinho Quero te ganhar no reggae meguinho Quero cê duraminha Quero te ganhar no reggae meguinho O que é isso, né, meu carinho? Seguindo eu vou te levar Pro rei, pra no perô Acho que vai ver o maluco tocar E aí eu vou me chamar de amor Eu quero te ganhar, te ganhar no rei Quero te dar meu carinho Quero te ganhar, te ganhar no rei Quero você toda minha Quero te ganhar, te ganhar no rei Quero te dar meu carinho Eu quero te ganhar, te ganhar no rei Quero te dar meu carinho Quero te ganhar, te ganhar no rei 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 Quero te ganhar no rei Quero te ganhar no rei Quero te ganhar no rei Aquele nesta cidade sou eu O cantor desta cidade é meu Aquele nesta cidade sou eu O cantor desta cidade é meu O que é tua fé? Eu ouço o histórico É a cidade bonita O toque do acolhete E a força de quem me quer explicar Ela é bonita Aquele nesta cidade sou eu O cantor desta cidade é meu Aquele nesta cidade sou eu O canor desta cidade é meu O cantor desta cidade é meu E a força de quem me quer explicar Ela é bonita Oh, 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 oh O que acontece o mundo vem, mas tem o ponto final Eu sou o primeiro que conquistou o carnaval A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Não diga que não me quer, não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite, o sol da manhã O que acontece o mundo vem, mas tem o ponto final Eu sou o primeiro que conquistou o carnaval O verdadeiro amor Você vai onde eu vou O verdadeiro amor Você vai onde eu vou A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu É o som que agita toda na nau A porta do momento Chegando até aqui a cidade de cruzada Muita vontade Júlio Pomba 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 A história de uma raça Que sofreu e mudou No entanto, hoje em dia Consume de sua cor É um limite na vida É sobrepensa e de dor Coração que é capaz Pela força do amor Libertação Palo de raça, palo negro Palo do sol, palo do mar Palo alegria de um olhar Considerar a liberdade Que é o nosso amor Vamos acordar na verdade Que amanhã a noção Sim! Libertação Palo de raça, palo negro Palo do sol, palo do mar Palo alegria de um olhar É, construa a liberdade É, que é o nosso amor É, usa a força na verdade É, que a Bahia balançou É, é a banda do momento É, é a banda do momento É, é, é E aí, Júnior Ponga Tu te pede meu dancão É, sim É, é Júnior Ponga E aí O meu chato é você Lorena linda, pode que? O meu chão vai torcer Lorena linda, pode que? A branca, três, tão coloridos Meu passado não importa, o futuro apresente e tem E ser agora, a branca, três, tão coloridos Meu passado não importa, o futuro apresente e tem E ser agora, teu amor Essa negra é diferente Faz de mim o que me quer Me deixa desreviar É o amor de sua mulher É o amor de sua mulher Isso é como raça Essa rock que você gosta É a corra Bate em goza, bate o coração Bate em goza, bate o coração Bate em goza, bate o coração E a feira é dançada Bate em goza, bate o coração 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 O meu sol tá é você Mariana linda pode crer O meu sol tá é você Mariana linda pode crer É o amor de sua mulher Colorido, meu passado não importa O futuro que a gente tem Que ser agora É o amor de sua mulher Colorido, meu passado não importa O futuro até sempre tem Que ser agora Meu amor O meu sol tá é você Mariana linda pode crer O meu sol tá é você Mariana linda pode crer É o amor de sua mulher Colorido, meu passado não importa O futuro até sempre tem O futuro até sempre tem Que ser agora O meu sol tá é você Mariana linda pode crer O meu sol tá é você Mariana linda pode crer Mariana linda pode crer O meu sol tá é você Mariana linda pode crer Mariana linda pode crer Desde que te conheci, só deu decepção Ficar chorando por você, amor, isso eu não faço, não Desde que te conheci, só deu decepção Ficar chorando por você, amor, isso eu não faço, não Na minha vida eu vou levando o coração desagustado por causa de você Fico triste, magoado, desprezado, solitário, não sei o que fazer Tu vai, paixão, não faz isso comigo Porque assim, você vai ter tachinho Na minha vida eu vou levando o coração desagustado por causa de você Ficar chorando por você, amor, isso eu não faço, não sei o que fazer Vai, paixão, não faz isso comigo Pois assim, você vai ter tachinho E aí, ajuda o bomba Ô, decepção, meu filho Olha o papagaio Ô, ô, rapaz Vai Segunda Ô, já, ô Tchau 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 Tchau